A organização reflete na qualidade do seu serviço e é uma ótima estratégia de vendas, já que é através do seu mostruário que o cliente poderá se encantar. É por isso que a Gotadago oferece os melhores modelos de bolsas. Uma bolsa versátil para você guardar o produto de uma forma mais organizada e também com mais visibilidade. Essa é a bolsa 135. Sem dúvida alguma, a bolsa é com o maior custo-benefício da categoria, já que une bom preço e qualidade. Por ser produzida em poliéster 1682, ela permite uma limpeza muito mais rápida que as tradicionais e é extremamente resistente. Ah, e um detalhe importante, essa bolsa ainda pode ser personalizada com bordados ou sublimação. Detalhes que farão a diferença no seu dia a dia. Faça um orçamento, gota d'água, produtos duráveis e exclusivos como sua marca merece.